Vai, vamos ganhar essa porra. Você tá com a gente, Bruno? Tá, eu, o Ali, não sei se é tu, John. É, não, tô. E Bruno Ausch. Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. Quanto você matou naquela? Naquele vídeo? É. É um round de Search and Destroy que tem seis pessoas. Eu mato os seis do round. Tá, tá, todo mundo. Vamo lá, hein. Vamo lá, dava aí de sacanagem total, velho. A gente começou uma teoria do lado errado, né. Vamo ver se a gente vai conseguir... Não sei, vamo lá. Não, não. Vamo lá. É, o negócio que a gente ficou tanto tempo ali que a gente, porra, vai ganhar tudo agora. Não tem foda que... Ó, Bruno, a gente que é problema de... Cuidado que ainda tem uns negócios de explosão aí que... Cuidado que tá estreito, hein. Cuidado que o bagulho tá estreito, é perigoso isso aqui, ó. O bagulho tá aqui, tá. A gente vai ficar aqui no final da parada. Vamo lá, vamo lá. Campo minado, né. Vamo embora. Ih, acho que a gente tem que subir, não, não. Ou não? Não, não, não. Tão vendo. Vai, tá, tá. Vai subir lá, Bruno. Vai lá. Vai lá, Rampa. Vai lá, Rampa. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Hum, quase que eu levei. Nossa. Ai, bagulho que explodiu. Quase que eu vou lá embaixo. Nossa. Eu matei alguém? Ai, ai. Matou, matou, matou. Matou, agora eu levei. Explodi. Acho que eu matei. Não matei, vê aí. Matou, você matou um. Opa, matei e morri. Opa, tá 53, hein. Tá vindo um, tá vindo um, tá vindo um. 53, vamo lá. Vá lá com o Coroé, né. O bagulho que eu explodi o carro, veio o Cano, o Basto. Ah, me pegou, velho. Cara, ele fez drift. Caraca, John Cross foi aloprado. O bagulho tá incendiando aqui, cara. Vamo embora. Tá quatro contra dois, quatro contra dois. Vamo embora. Tem os caras embaixo, hein. Olha os caras embaixo. Caralho. Eu nem sabia que tinha esse buraco no meio. Caraca, que loucura. É, tem uma loucura aí. Tem uma loucura. Ele matou três, você tem mais um. Você tem mais um. Opa. Ele mandou o missão ali, levou geral, né, lá embaixo. Foi. Caraca, o meu corpinho ali é reganhado. Olha, ele tá mirando no Luizinho lá. Atira. Boa. Ah, mas o homem não deixa ele atirar no Luizinho. É, ele vai cair lá embaixo. É, cuidado aí, porque tá perigoso isso aí. Olha, o Luizinho paradinho lá, querendo muito tomar um missão no peito. Morreu. Apei. Se pá, eu acho que é só uma chance, eu acho, hein. Será? Oh, é. É uma santa babada que o Rodolfo falou aqui. Ah, fala pra vocês aí. Não sei se vocês curtem. É bagulho de estatística de futebol, mas tem um aplicativo chamado Sofascore. Ele é incrível pra estatística de jogo. Ele faz estatística de jogos em tempo real, tem tudo. As finalizações. Sofá. Sofascore. Uhum. De score, né. Faz estatística de... Ele dá criatório minuto a minuto, essas coisas. É, moleque. É muito rápido. Todas as estatísticas da porra toda e de todos os campeonatos do mundo. É maneiro, mano. Vou baixar. O jogo que eu quero ver como é que foi as paradas, tem lá. Vamos lá, já ganhamos um aqui. Nasceu um lado certo, que é isso que importa. Mas agora devagar, vamos meter o 3 a 0. Esse aqui é o 3 a 0. Cara, mas esse filme do Adão Negro vai ser solo também, né? Ah, vai. Cara, tem um crimezinho que é um filme clássico, que é um cara que chega lá, é do serviço secreto do presidente e vai lá e come o rabo de geral. Como é que é o nome dele? É o que faz o... Pô, tem tanto filme assim, cara. Não, então, mas é o que faz várias. Ele tá gostando de fazer filme assim. É o que faz aquele caçador de recompensa com a Jennifer Aniston. Caraca, eu acho que vamos embora da online. Quase duas horas atrasado, mas tá tranquilo. A Masha chegou no final, mas tá de boa. E caraca, tem pistinha aqui pra descer ainda? Tem pistinha, tem o Drag Johnson lá, mano. Tem o quê? O Drag Johnson. Diggy, diggy, diggy. Mas aí esse filme parece que lançou hoje, aí eu quero ver essa porra. Adoro esse filme, o cara vai lá, salvo o presidente, mata geral. Filme que é tudo igual, são tão maneiro. Eu gosto também desses filmes mais. Matei alguém, matei alguém. Ah, eu não passei fazer nada. Tiroteio aí, puta aí. Levei uma no Matei, matei, matei um, hein. Meu carro ficou preso aqui, velho. É isso mesmo? É uma chance, é uma chance só? É, é. Tem uma chance. Ah, tá. Nossa, que bosta. Ah, achei meio bunda também. Pô, tem um piroca lá. Ah, o Leo Cocô tá parado. Qual é, Leo? Bora, Leo. Tá vendo tudo aí, quando entra na partida, fica parado? Caraca, a gente pode meter um, um vai na minigun também ali atrás, e o outro vai descendo sentando bala. Vamos ter essa possibilidade. Não, caiu no buraco, é dead. E se cair lá atrás, se atravessar pra... Não, dá grade, você não cai. Não, dá pra atravessar a grade de madeira ali. Ah, Leo, mete um 4x1, ó. 4x1, dá pra levar. Bora, Leo. O Leo tá parado pra mim. Cara, eu acho, particularmente, que a gente tem que pegar esses carros com metralhador, cara. A gente pega com metralhador e vai pra próxima, vamos, vamos. Bora. Pega, ele tá parado mesmo ou é meu jogo que tá suado? Ah, não, agora ele voltou. Ele tá parado, ele tá parado. Algum, sei lá. Tu vai na minigun então, Davi, eu dirijo? Demorou, bora. Mas será que qual é o esquema? Dá uma freadinha ali pra tu ficar metendo bala por mais tempo? Não, não, não. Pode ir embrasado, só não cai no buraco. Tá, tá. E aí depois quando você vai bater na grade, você tenta manobrar e tal, com tudo isso eu vou passando a... Tá, mas vai ter que ser rápido, porque ali tu sabe que vai ser chuva de míssil na gente. Claro, sim, sim. Vagabundo não vai tá nem aí. Ó, Léo Cocô, eu tenho que matar três. Embrasou, saiu... Que isso, Léo? Ah, Léo tá... Ih, meteu o louco, hein. Gostei. Só falta matar vagabundo agora, vai. Toma, Cazinho. Nossa, Cazinho. Que isso? Ó, Léo. Ó. Eita. A gente já levou mais um, Léo. Levou mais um, cara. Caraca, sobrou um só. Caraca, mandou bem até, pô. Mandou bem, mandou bem. Mas não conseguiu trazer a vitória. Tudo igual no Maraca, tudo igual no Maraca. Agora é aquele momento que a gente cai do serviço, o Dava cai pro offline e a gente repete o ciclo. É, ele falou aqui, ó. Tava colocando cerveja e carne no carro pros churras. Vamos dar esse desconto, vai. Mas os churras vai ter... Ainda mais porque hoje é aquele famoso quintou-sextou, não é isso, família? Amanhã é feriado. Amanhã é feriadato. Amanhã é Black Friday, Black Frauds. Não é Black Frauds amanhã? Amanhã é Black Frauds? Não sei, acho que é. Alguém sabe? Alguém comenta aí, gente, se é Black Frauds amanhã. Black Frauds amanhã é o que mais representa essa data das compras aqui no Brasil. Ó, o David Edson falou o que eu achei no filme Exterminador. Cara, eu não vi, não tenho nenhum interesse em ver, porque eu vi umas reviews e... Cara... E aí eu vou ver naquele esquemão lá que vocês já estão ligados. Eu peguei os spoilers, tá ligado? Que eu quis ver mesmo. E aí esses spoilers que eu peguei, eu falei, caralho, de jeito... Não vou nem perder meu tempo. O que foi, Matisse? O site que derrubaram. É, eu tô ligado, eu tô ligado, já dá triste notícia. Já tá de pé de novo, já tá de pé de novo. Já tá de pé, não, não cai não. Ah, já voltou? É tipo... Ah, ele voltou, ele voltou contra o outro... É, o caiu, levanta. Aquele, me derrubaram. Me derrubaram aquele site de legenda também, cara. Os caras passaram quase. Os caras da polícia federal aí tampou, homem. Pra frente. Infelizmente, né, velho? Já, porra, o caralho, o cara tomou com tudo ali. Pirataria é o maior problema do Brasil, cara. Ninguém usa isso aí, não. Ó, o cara de metralhador é louco. O cara de metralhador é louco. Tá tudo bem, tudo, bicho. Cazimba maldito, toda hora ele me pega, velho. Eu dei esse cara, velho. Ó, vim aí, ó. Viveram dois por um real aí, ó. Ih, alguém caiu lá embaixo, não quis morrer aqui, não. Não, o cara lá embaixo... O cara vem de vão? Mano, o cara tá vendo de três. Nossa, explodiu o caminhão. Tá até... Puxa, tá três contra quatro. Não explodiu o burguêsinho. Tá aqui. Boa. Vou pro espaço. Três contra dois. Tem um que tá parado lá em cima e tem um embaixo. Ah, não, só tem um que tá parado lá em cima. O cara meteu o busão, velho. Hã? O maluco veio de busão. Ô, Eric Maia, amanhã a live de Pokémon começa exatamente, exatamente às duas da tarde. 7h37, bicho. Vem. Vem que eu vou te mandar embora. Ih, já era. Já era, já era, rodou, 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 cara. Toma, já veio embora. Já era, planejou, vambora. Vamô. Vitoria agora, potecer furando todo mundo. Pem, 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 pem. Ficou na cabeça, né, Diego? Fica. Vamos dar essa música. Fica pra sempre. Bota pra o Dormido cantando essa porra também. Fica pra pasta Highlight, música de grande fã. Eu queria agradecer a todos que estavam lá e veio que vocês resistiram. Tô aqui, ó. Tava aqui uma hora e meia antes da gente começar a jogar qualquer coisa. Obrigado aí. É isso aí. Todo mundo aí. Muito obrigado também, família. Tamo junto. São os criers, né, famosos. Só os criers, pô. Só os criers. Ô, Amaxim, você tá jogando Death Stranding? Tô, comecei acho que ontem. E aí? Tá maneiro. Tá andando, né? Tá andando. O jogo é muito diferente. Mas eu tô gostando. Anda muito, Amaxim, anda muito. Anda muito. Eu terminei o jogo e tô andando ainda, Amaxim. Eu tô gostando. Não sei se é porque eu só tinha a porra do Fatinac pra jogar por tanto tempo. E o CODzinho também, né, Rob? Não, agora eu tô jogando o COD. Que a gente dá uma brincadinha de churro. Eu tô jogando todo dia, cara. Ó, a informação que eu tô falando aqui é que a Black Fraud é dia 28. Ai, eu falo o mês, né? Finalzinho do mês, né? Finalzinho do mês. Bora, bora, bora. Peguei, 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 peguei o John Cross. Vai lá, eu entro aqui atrás. Como é que faz pra entrar na porra do... Aí, ó. Mas, pera, o que vocês estão esperando com essa metralhadora aí? Não, vamos tentar. Não, vamos tentar. Não, não é que o mundo é. Como assim? Eu quero ver só a explosão. Eu quero ver os dois aí explodindo nessa caminhonete. Vamos lá, Bruno. Vamos, 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 vamos. Queimar a língua do que você curar aí. Faz um teste aí. Mete bala no NJ. Vamos ver como é que tá de primeira. Tava de ali atirando. Você tá muito bom, cara. Tá, tá muito bom. Vamos ver que eu quero passar um pouco pra frente. Caralho, quase caí sozinho. Vamos, vou chegar ali na beira e tenta meter a bala nos caras. Não, daqui não vai dar. Daqui esquece. Ah, mas eu vou descer de busão. Ah, mas eu vou. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos atrás de você, então. Se o míssil estiver vindo, eu já... O míssil vai só até ali na frente, ó. Ô, boro, vamos um de cada lado. Eu vou pela esquerda, tu vai pela direita. Demorou, demorou, bora. Calma, lá, mas aqui acho que tem visão, hein. Não dá, não dá, Bruno. Sai daí, Bruno. Vai andando, vai se mexer. Não, calma, o míssil não tá vindo. Se o míssil vier na direção, eu vou desviar. Bora, bora. Ó, o míssil vier no nada. Bora, boro. Vamos lá, é o busão da morte. Pelo menos que... O quê? É o míssil, eu dei fora. Não, não. De vez em quando é de bomba, de vez em quando. Bora explodir. Valeu pela zoeira essa tática. Não, 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 não. Olha só, tem que ir embrasado, tem que ir embrasado. Não pode... Cara, mas tinha muito míssil ali vindo, dava. Valeu a loteria total. Cara, não é, vamos embora. Eu não levei ninguém, não é possível. Eu também acho que não levei ninguém não, só explodir. Caraca, mas eu bati uns 5. Essa foi maneira, essa foi maneira. Essa foi maneira. Não, o busão é a melhor coisa. O busão é incrível. Esse é o Jericó do Tony Stark, ele vem na minha direção, 500 mísseis. Não, foi loucura, foi loucura. Não, não é o espaço. Eu achei que eu fosse pegar todo mundo. Mas só gastou dinheiro como sempre. Cara, viu que eles lançaram aquele V3, a Motorola só aquele V3 antigo, famoso, só que o Theo dobrava, você viu, não é essa? Eu vi que tava mostrando, mas não... Foi um remaster. Foi um remaster. Eu quero ver um remaster daquele Nokia lá, o tijolo. Caraca, só pra jogar o jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha, jogo da cobrinha incrível. O da cobrinha da navezinha também, que era muito irado, que tava destruindo o... O Tadio Ferreira falou aqui, ó, tá, você tá com medo de flamengado no campeão brasileiro? Óbvio que eu tô. Que isso, cara? Que isso, cara? Que absurdo. Acabado pra brasileiro, o Flamengo sem campeão. Eu vi a tabela ontem, cara. Vocês tão bem de boa na tabela. Não, eu sou matemática, se o Flamengo não fez isso nem com a Bel Braga, não vai fazer com esse elenco, o Jorge Jesus não... Pra ser campeão, não existe. Cara, eu tô... Olha só, é porque eu tenho tanto medo, é porque eu acho que o Palmeiras tá muito ruim. É isso aí que eu fico mais tranquilo. Porque o Palmeiras tá lá, mas tá jogando muito mal. Tá jogando muito mal, cara. O Palmeiras. Pelo amor de Deus, até quando o Guilherme joga muito mal. Tipo, não é jogar mal, joga muito mal. Não é que é o vídeo do Felipe. Me olha ali, isso aqui é Palmeiras! Ah, vamos ver, Ocrush, alguém vai meter o buzão também. Não, meteram o buzão no anterior. Ele chegou, ela foi eliminada. Pô, mas a gente fica com uns três buzão, mano. Ih, olha lá, ó. Mas qual é a quantidade de lísse, eu acho que é um estreito lá? É muito estreito, velho. E o cara tem que parar no meio, né? Pra cair. Ô, Luizinha, Luizinha! Nossa! Aí, se passar... Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Ele tá viva, ele tá vivo. Ele tá viva, ele tá viva, ele tá viva. Ele tá aqui em cima, viva, ele tá aqui em cima, viva. Ele tá viva, ainda tá viva. Pega o bicho, pega o bicho. Ih, o Luizinho aqui me... Ah, o Luizinho me jogou no boro. Matei, matei, matei o Luizinho. Meu Deus, quanta explosão. Eu me matei, matei mais alguém. Eu me matei também, mas eu acho que eu matei uns dois ou três. A gente se fodeu, hein. Achei que tava no bolso. Caraca, perdemos já. Tomamos no brilho. Pois é. É o famoso 2x2. Pois é.